A língua brasileira de sinais é uma língua e que, portanto, alguns pais que não têm muito esclarecimento, quando a criança surda nasce, ele já quer encaminhar para um fono e quer que ele aprenda logo a língua portuguesa para normalizar o máximo possível essa criança. Mas para o desenvolvimento dela, ela precisa sim da primeira língua dela, que é a língua materna, que é a Libras, para em seguida ela poder adquirir a língua portuguesa e se desenvolver normalmente. O caso da criança cega também, ela precisa ser introduzida no braile, que é o acesso à língua escrita, já que ele não enxerga. No caso da criança com deficiência física, ela precisa também de recursos na área de órteses para que ela possa estar justamente se desenvolvendo de uma forma, vamos dizer, o máximo possível. É como eu falei, a criança com deficiência, ela tem potencialidades, mas que precisa ser, vamos dizer, ela está no meio de recursos de acessibilidade. Claro. Agora, Daniela, a SEMEC não tem uma escola, é exclusivamente de Libras. A orientação, então, que a gerência de educação especial dá é procurar uma das escolas, um dos serviços que existem, como a APAI, como a APADA, e em seguida inseri-las nas salas regulares. Regulares, é isso? Então, é assim, a orientação do Ministério da Educação é que as crianças, atualmente, elas estejam inclusas na escola regular. Como esse processo é um processo novo, nós não tivemos, de uma hora para outra, como equipar toda a escola com o intérprete, com o instrutor de Libras. No caso da Mirra, em outros casos, a gente tem encaminhado, sim, instrutores, como o Clevis Valdo, que vocês viram na matéria, que faz um atendimento específico para ela. Mas, como nós temos os casos de muitos surdos, hoje já é uma reivindicação da Associação dos Surdos e de outras entidades, que essas, que seja no início da vida escolar deles, que a própria rede municipal, rede estadual, esteja organizando uma escola mais específica para eles, principalmente no início da vida escolar. Então, essa escola poderia começar a funcionar na rede municipal, pelo menos? Então, assim, tem um indicativo de que o ano que vem já se inicie essa escola, que é chamada de escola bilíngue, numa parceria da rede municipal com a rede estadual, para que, principalmente, no início da vida escolar, que é no início da aquisição dessa língua materna, que é a Libras, eles estejam em contato com a língua, que eles aprendam essa língua, para que eles possam, posteriormente, serem inseridos na escola regular. Mas, no momento, a orientação é que eles estejam na escola regular. Isso é uma luta, porque eles mesmos vêm cobrando que se tenha, vamos dizer, uma especificidade maior no início da vida escolar, para que eles possam se desenvolver melhor. Agora, Daniela, eu sei que existe resistência ainda, porque essa mudança de inserir os alunos nas escolas regulares, ela é de 2004 para cá, quer dizer, só tem sete anos, é recente. Você tem todo o histórico de preconceito e discriminação. Eu sei que existe resistência por parte de pais de alunos ditos normais, achando que o rendimento da turma não vai ser o mesmo com alunos especiais convivendo com seus filhos e até educadores. Como a CEMEC trabalha com isso? Então, assim, é preciso, nessa questão da inclusão do deficiente, o primeiro passo é a questão da sensibilização, é do conhecimento, porque nós sabemos que quando você não conhece, você tem preconceito. Mas, assim, a legislação, os estudiosos, os estudos comprovam que a criança com deficiência, ela tem os mesmos direitos das crianças ditas normais e que elas, estando o máximo possível nos meios regulares, elas conseguem se desenvolver bem melhor do que elas estando nas escolas especiais. E isso a gente tem comprovado de perto. É como você falou, tem algumas escolas que, a princípio, demonstram uma resistência por falta, realmente, de conhecimento. Mas, quando nós estamos trabalhando, a Secretaria Municipal trabalha no sentido de formação de professores, de sensibilização das escolas. Nós temos várias ações, programas, projetos, trabalhando com as escolas nesse sentido de formação de professores, de conhecimento das deficiências e, também, de melhor equipar essas escolas e esses alunos. Por exemplo, a criança com deficiência física. Pois é, eu ia perguntar agora, desculpa interrompê-la. Nós mostramos o exemplo da Mirra Camille, que tem uma deficiência auditiva. E você falou dos cegos que precisam aprender o braile. Mas nós temos, segundo a OMS, você conhece o índice, ele é aplicado a todas as regiões, até 17% da população tem dificuldade, algum tipo de necessidade especial e dificuldade de locomoção. As escolas da Prefeitura, você tem como garantir, elas permitem que os seus alunos com dificuldade de locomoção possam entrar e sair das salas, do pátio, fazer o lanche, sem problema, tem rampa, tem elevador, provavelmente não, mas tem rampa. Isso, isso também é um aspecto legal. A escola, todas as escolas novas, elas já são construídas com base nas normas técnicas de acessibilidade, que é nas normas da ABNT. E as escolas antigas, elas vêm realmente se preparando, aquelas que não tinham rampa, que não tinham as portas alargadas, dos banheiros, das salas de aula. Nós temos o Ministério da Educação que dá um apoio imenso, inclusive, desde o ano passado, nós estamos com 42 escolas recebendo recursos através de um projeto Escola Acessível, onde essa escola recebe o recurso para ser acessível em todos os aspectos, na parte física, na parte da cegueira, na parte auditiva, porque é colocado os pisos, as rampas antiderrapadas para o cego. 42 a princípio. É, mas assim, 42 a princípio, mas as que são novas, como eu já falei, elas já vêm construídas com esse conceito, porque seria até um retrocesso, né? E as, por exemplo, de zona rural, que foram construídas mais antigas, a CEMEC tem toda uma preocupação, inclusive, quando a gente recebe um aluno com deficiência física, a escola já entra em contato com a CEMEC pedindo a adaptação da escola. Também no sentido de carteiras adaptadas. Nós temos crianças com paralisia cerebral que chegam na escola, elas precisam de uma carteira porque senão elas caem, né? Elas não têm controle do tronco. Então, também a CEMEC tem um projeto de compra de carteiras adaptadas para essas crianças. Inclusive, a gente fica muito feliz, tem uma escola que a criança recebeu a carteira adaptada e tem paralisia cerebral e a professora dizia que ela não queria nem sair da carteira, né? Então, isso é questão de garantia de direito, que essa criança esteja na escola com melhor acessibilidade, com melhores recursos. E a gente acredita que esse é um processo que está andando e acreditamos que até há passos largos, realmente. Porque os pais cobram, os professores cobram. Obrigado, obrigada, Daniela. Eu quero agradecer a Daniela Scosco, que é a gerente de educação especial da Secretaria Municipal de Educação. E fazer, então, você viu a garantia dada pelo Poder Público Municipal. Você deve matricular o seu filho com necessidade especial numa das escolas do município, se você assim quiser. E vai ser bem recebido e vai ter vaga para esse filho, não é, Daniela? Sem dúvida. É um direito. A educação é um direito por lei, é um direito subjetivo. Mesmo que os pais não queiram, a criança tem o direito até a escola. E uma escola o máximo possível de qualidade, que ele possa se desenvolver. Muito obrigado. Tomara que o professor Paulo Machado consiga levar adiante, lá na CEMEC, esse projeto. Raquel, com esse bom exemplo aqui da Mirra Camille, exemplo de superação dela e da mãe, da Edleuza Lima, a gente serve de bem com a educação e eu volto com você. Obrigada, Arimatea. Obrigada também a Daniela, que se disponibilizou com muita serenidade. Acho que você explicou muito bem e tocou a todos os telespectadores, tá? Olha, agora eu quero falar para você que tem o sonho de ter o seu carro. Quer começar com um carro zero? Quer um popular por um preço acessível? Então, presta atenção que essa é para você. Obrigada.